A mangaba pode ser substituída por goiaba ou abacaxi. E amanhã você confere uma sobremesa de Minas Gerais. Todas as receitas da série estão disponíveis na internet. globo.com barra globo rural. Um bom dia pra você e até amanhã. Minas Gerais Em 2008, sonhos serão verdade. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Bom dia, Pernambuco. Oferecimento, farmácia dos pobres médico hospitalar, matérias hospitalares e medicamentos especiais. Venha conhecer. Bom dia, Pernambuco. Olá, bom dia.